Música Sputnik V é a vacina russa desenvolvida pelo Instituto Gamaleya. Música Eficácia Segundo resultados preliminares, a vacina teve eficácia de 91,6% contra a doença, sendo 100% nos casos moderados e graves. O valor mínimo recomendado pela OMS e também pela Anvisa é de 50%. Armazenamento A vacina deve ser mantida numa temperatura de menos 18 graus Celsius durante o transporte e armazenamento. Durante a vacinação, o imunizante pode ficar em temperatura de geladeira entre 2 e 8 graus Celsius. Doses A vacina do Instituto Gamaleya é aplicada em duas doses. Na análise, que chegou a 91,6% de eficácia, o intervalo foi de 21 dias entre elas. Detalhes A Sputnik V usa a tecnologia de vetor viral e já foi aprovada para uso emergencial em países da América do Sul, como a Argentina, Bolívia, Venezuela e Paraguai. A brasileira União Química fechou parceria para produzir a vacina no país. Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. Vou ficar chorando até quando? Deseado A Legenda Adriana Zanotto